Nós mostramos ontem um atentado contra dois idosos em Anápolis, né? Olha aí, a pessoa passou lá na rua, jogou um coquetel molotovic lá, queimou o carro, queimou casa, aquela coisa toda. E nós temos novidades nesse caso. É isso, boa tarde, Léo. Oi, Oloares, boa tarde pra você e a todos que acompanham o Balanço Geral. Isso mesmo, viu? Nós mostramos ao vivo no Balanço Geral essa situação desses idosos que eles estavam dormindo, então, na madrugada de domingo pra segunda-feira, quando uma pessoa, então, subiu no muro e jogou um artefato explosivo, um coquetel molotov. O artefato, então, atingiu o carro desse casal de idosos. Também a casa pegou fogo, eles estavam desesperados, com medo, enfim, aquela situação toda, sem ter como, então, viver naquele local e até o ganha-pão foi destruído, que é o carro, Oloares. De acordo com o delegado Carlos Antônio, que investiga o caso, foi instaurado, então, um inquérito. Temos novidades, então, desse caso. A Polícia Civil informou que já está recolhendo imagens de câmeras de segurança da região do bairro Boa Vista, em Anápolis, onde aconteceu esse atentado e que a polícia já tem até pista do suspeito, do mandante, então, desse atentado. Vamos acompanhar mais detalhes com o delegado Carlos Antônio. Requisitamos, de imediato, perícia, a qual já levantou uma série de fatores. Já juntamos, estamos colhendo diversas imagens nas adjacências. A Polícia Civil já tem um provável suspeito. E, diante de todas essas informações, nós acreditamos que o caso será solucionado o mais rápido possível. Como a gente acompanhou aí, Luares, o delegado, então, já tem um suspeito. Imagens de câmeras de segurança devem ajudar a solucionar esse caso. Além disso, a perícia no que restou do material do artefato do coquetel Molotov e também de um boné do suspeito. O boné, no momento em que ele subiu no muro para jogar, então, esse artefato explosivo, Luares, o boné dele caiu dentro, então, da garagem. A polícia recolheu para fazer a perícia e que, em breve, esse caso deve ser solucionado, Luares. Esse boné que caiu lá na casa é o mesmo que aparece o camarada lá na câmara de segurança passando na rua, né, Léo? Isso mesmo, Luares. É o suspeito, então, de ter passado na rua depois de madrugada, ter subido no muro e jogado o coquetel Molotov, esse artefato explosivo. Portanto, no momento em que ele subiu no muro para jogar esse artefato, o boné caiu e deve ajudar a polícia, então, a identificar quem jogou e quem seria ou quem seriam os mandantes. Agora, tudo leva a crer que isso aconteceu em função de um acidente de trânsito que o dono do carro da casa se envolveu dias antes, né? Justamente, Luares, o próprio dono do carro, o idoso, o seu Valdivino, ele informou o seguinte, que ele teria envolvido num acidente de trânsito, ele teria batido o carro dele contra o carro de uma jovem e que ele comprometeu, então, com o pai dessa jovem, a ressarcir, a pagar o conserto de R$ 2.500,00, só que ele não teria esse dinheiro, esse montante de uma vez. Então, ele propôs pagar parceladamente, em parcelas, mas parece que o pai dessa jovem não teria aceitado e houveram até intimidações, de acordo com esses idosos e até com o filho desse casal. Portanto, a polícia está investigando tudo para ver se essa questão desse atentado teria partido, então, desse acidente de trânsito. Olha aí, olha, a câmara de segurança que mostra o homem passando na rua, esse é o principal suspeito, ele estava usando um boné, o mesmo boné que foi encontrado caído lá no quintal da casa quando ele teria subido no muro para jogar o coquetel molotov. Então, fica aí, a polícia já está com a investigação bem adiantada a respeito desse assunto. Obrigado, Leonardo Gonçalves, trazendo essa notícia, ou seja, a intolerância, uma confusão de trânsito que poderia resultar num acordo, num processo judicial, num inquérito policial, acabou virando num problema como esse aí. Obrigado, viu, Léo?